Você não sabe quantas coisas eu faria, além do que já vi. Você não sabe até onde eu chegaria, pra te fazer em mim. Eu chegaria onde só chegam os pensamentos, encontraria uma palavra que não existe. Pra te dizer desse meu verso quase triste, como é grande o meu amor. Você não sabe que os anseios do seu coração, são muito mais pra mim. Do que as razões que eu tenha pra dizer que não, eu digo sempre sim. E ainda que a realidade me limite, a fantasia dos meus sonhos me permite. Que eu faça mais do que as loucuras que já vi, pra te fazer em mim. Você só sabe que eu te amo tanto, mas na verdade meu amor não sabe o quanto. E se soubesse, iria compreender, razões só quem ama assim pode entender. Você não sabe quantas coisas eu faria, por um sorriso teto. Você não sabe até onde eu chegaria, amor igual ao meu. Mas, se preciso por, eu faço muito mais. Mesmo que eu sofra, ainda assim eu sou capaz. De muito mais do que as loucuras que já fiz, pra te fazer feliz. Você só sabe que as loucuras que já fiz ,私 tinha querido que está aproveitando a feitação. Mas se preciso for, eu faço muito mais Mesmo que eu sofra, ainda assim eu sou capaz De muito mais do que as loucuras que eu já fiz Pra te fazer feliz